Bom dia galera, estou aqui com o segurança que em dezembro o Corvão Itapocuense escolheu, vai receber uma medalha de honra ao médico, escolhido como um dos melhores seguranças em atividade Itapocuense, o homem é da área da saúde, o homem é da área da segurança, o homem é da área da cultura, o homem é da área do esporte, vai ganhar uma medalha de honra ao médico, escolhido pelos Itapocuense como um dos melhores seguranças que nós temos em Itapocuense. Vou agora fazer ele falar aí, fale aí Ari. Pessoal, bom dia, mas todo mundo tem que trazer uma corrente humana, o carro de sol está esquentando, nós pedimos adeus, muita paz, sucesso, se pega mais com Deus nós, né, que ele está voltando pessoal. Ari, o que você tem que dizer para os seus fãs que você foi escolhido, no mês de dezembro vai receber uma medalha de honra ao médico como um dos melhores seguranças em atividade, o homem é de toda cultura, é da educação, é da saúde, é do esporte. É da família, o que você tem que dizer, vem recebendo essa medalha. Felicidade, saúde, é isso mesmo, a gente merece. Todos um bom dia, um sucesso, saúde. Estamos com ele aqui, o homem que é da cultura, do esporte, da educação, o homem é um fenômeno, é o Arizão, estamos aqui no supermercado econômico com ele, o grande, o melhor, o espetáculo, o fenômeno de Itapocuense, Ari, é show papai, bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.